Olá, sejam muito bem-vindos em nosso canal e olha, vamos falar da previsão do tempo para hoje, sexta-feira, 2 de fevereiro, para todo o país. Imagens de satélite já identificando, bastante estabilidades atuando e já com registros de chuva pela parte da manhã, não só no Pará, como também em Minas Gerais. E olha, a tendência ao longo do dia vai ser essa, chuvas atuando principalmente em partes da região norte, centro-oeste e também da região sudeste. Já na região nordeste e também na região sul, o que prevalece é a atuação de uma alta pressão e com isso inibe a formação de nuvens. Há umas estabilidades acontecendo, principalmente no Maranhão, no Pinhãoí, mas é por conta também das ECIT, zona de convergência intertropical, que influencia essa faixa norte da região e com isso traz aquelas chuvas que, olha, quando a gente olha o mapa de chuvas, está bem identificadas aqui e em pontos vermelhos, são justamente aquelas chuvas que vêm com pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e volumes bastante significativos. Destaques justamente na região norte, fica aqui no Pará, também quando a gente olha a região nordeste, em boa parte do Maranhão, Tocantins também nessa parte oeste. No centro-oeste, calor e umidade, típico do verão, a gente está no verão, o verão segue com essa tendência e com isso a gente mantém essas chuvas com volumes significativos, principalmente do centro ao norte de Mato Grosso, também aqui em Goiás, inclusive também no Distrito Federal. Já na região sudeste, as chuvas também com volumes significativos e até em alguns momentos pode ter sim a possibilidade de queda de granizo em Minas Gerais, em alguns pontos do norte do Rio de Janeiro e já nas demais áreas prevalece uma chuva, pode ocorrer principalmente em São Paulo, litoral leste, até por conta do calor e umidade, favorecendo as instabilidades e com isso chuvas. Então também tem chuvas aí, principalmente na parte da tarde, início da noite, aquelas chuvas com característica de pancada, com trovoadas e rajadas de vento. Já na região sul, atuação de uma alta pressão marítima e também um centro de baixa pressão que fica atuando aqui no nordeste da Argentina, pegando também o Paraguai, pode proporcionar umas chuvas e até em forma de pancadas de chuvas, principalmente aqui nessa faixa mais leste de Santa Catarina, Paraná e também aqui no norte do estado. Já no Rio Grande do Sul, em função justamente desse anticiclone, temos aí a inibição de nuvens de chuva, o tempo segue aberto e com pouca nebulosidade, principalmente nessa parte mais oeste do estado. Quando a gente olha as temperaturas, olha, as temperaturas justamente em função desses anticiclones, a gente tem um aumento da temperatura ao longo desta sexta-feira, olhando para a região sul, principalmente nessa faixa todo oeste, que atinge até a parte centro-oeste aqui de Mato Grosso e essas temperaturas podem chegar até a 37, 38 graus. Destaque para a capital, Porto Alegre, que pode ser a máxima, chegando aí aos seus 32 graus. Na região sudeste, calor, umidade favorecendo, destaque Vitória, que pode chegar a 34 graus. Cuiabá, chegando aí a 36 graus na parte da tarde. Já na região nordeste, a atuação desse anticiclone também teremos, além da temperatura elevada, baixa umidade. E com isso, podemos chegar aqui aos valores de 39 graus, nesse eixo aqui que vai do norte da Bahia, pegando o oeste de Pernambuco e também uma porção aqui mais leste do Piauí. E a Teresina podendo chegar aí aos seus 34 graus. Por fim, a região norte, mais uma vez, Boa Vista, atuação do anticiclone atuando. E isso não só inibe a formação de nuvens de chuvas, como também o aumento da temperatura e até a baixa umidade, podendo chegar aí aos seus 37 na capital, Boa Vista.